Um cara de alto nível é uma coisa abundante, como em alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar pra trás. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo e o desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Mano, tem mulher que cai no golpe da traição, golpe entre aspas, traição aqui entre aspas, porque o cara foi muito ardiloso. Tem muito, cara. Então ela não percebe. Quando ela percebe, ela já tá na cama com ele traindo o marido, sacou? Por quê? Porque é sutil, mano, é sutil. Então ela vai caindo, ela vai trocando ideia, vai contando a dificuldade. Quando ela percebe, ela se apaixonou pelo cara. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é quando ela tá diante de um cara, um amigo de trabalho. Sinais de traição, cara. A mulher demonstra. Cara, eu acho assim, a mulher era mais esperta que o cara nisso. Mas tem alguns sinais clássicos que todo mundo vai deixar escapar de alguma maneira e você consegue pegar se você for um cara atento. Então eu vou dizer pra você quais são os sinais que eu vejo no meu processo de mentoria. Eu atendo muitos homens que tão assim, mano, à beira de separar porque eles tão sendo traídos. Eles só não perceberam ainda. Todo mundo já percebeu, só eles que não. Aí é legal porque como eu sou o cara do papo reto, eles me pagam na mentoria pra analisar o caso. E eu falo, irmão, a probabilidade é grande. Vamos fazer um teste? Então eu faço o teste com eles pra eles mesmos pegarem, porque eles não conseguem enxergar. Então quais são os sinais? Basicamente é, você percebe que ela passa a maior parte do tempo no telefone. Por que que isso acontece? Porque o telefone é o canal de comunicação dela com o cara que ela tá querendo. Hoje em dia, cara. Então assim, ah, mas você tá falando uma bosta. Os haters vão dizer. Tá falando uma bosta, porque o celular é canal de comunicação pra tudo. É. Inclusive pra isso. Mas perceba os momentos, em quais momentos isso acontece e como é que o corpo dela responde. Finge que você não tá olhando, velho. A mulher, o ser humano não consegue esconder aquele sorrisinho. Sabe o metaforando? Isso. Sabe de palmas pros caras? Sim. Meio metaforando, cara. Tipo, aquele cantinho de boca, um olharzinho. Ela tá respondendo e o corpo dela tá falando. Porque ela não tá nem percebendo que você tá olhando, mas tá acontecendo. Então esse é um deles, tá? Um outro é o quando ela começa a desconectar de você. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra o seguinte. Quando a mulher trai. Normalmente quando a mulher trai, é porque ela tá com carência emocional e carência sexual. Não é que ela não tá vivendo o sexo. É que o sexo já não atende o que ela gostaria. Por exemplo, os homens coxinha que não fazem, por exemplo, sexo oral com a mulher. Porque tem nojinho, caramba, quatro. É, eu não me enquadro nisso daí, cara. E não, em geral, cara, 100% das mulheres, ou grande maioria das mulheres, é o que elas mais querem na vida. Cara, e tem muito cara que não liga. Cara, tem cara que não vai, né? Tem nojinho. Tem cara que não vai. Precisa ele estar nudinho. Não é porque não vai. Ele cria tanto cenário pra ir que ela perde a vontade. Então quando ela vai, ela quer ir pro fight final já. Que cenário é esse? Ela tem que estar assim. Porque tem cara... Como a gente vive hoje num mundo hipersensível, então o cara, ele quer que ela esteja perfeita pra ele colocar a boquinha dele. Como é que é isso? Ela tem que estar com perfume e tal, com Victoria's Wicked, sei lá o quê, e ela fala assim... E aí, Gramomelo? E aí? Fala pra mim, Gramomelo. Puta preguiça. Inclusive, Gramomelo, a gente é adepto do quê? Da apneia sexual. Pra quem não sabe, meu amigo, tirou a roupa, veio um cheirinho e tal, você já tá lá? Respira, prende a respiração, desce e faz o que tem que fazer, mano. Vai que vai, é isso aí, exatamente isso aí. E cara, é assim, ó, faz o teste. Você tá me olhando aqui, faz o teste. Chega um dia, pega ela assim, no inesperado, sem banho, sem porra nenhuma, mano. Tipo, selvagem. Animal. Bruto, bruto. Não é pra machucar, mas é bruto. Vai lá e pega com a mão grande pra você ver. Maluco. Ela vai ficar sem ar, assim, ó. Então, voltando, por que as mulheres normalmente têm dificuldade? Então, normalmente, a carência emocional e a carência sexual. O que é emocional? O cara não tá cuidando da mina dele. Ela pede pra ele olhar pra ela com mais cuidado, ele não olha, ela começa a falar que ela quer a companhia dele em tal lugar, ele não vai, ele não tá atento. O segundo item é, a mulher que ela começou a flertar com o cara, ela não pensava em trair. Mano, tem mulher que cai no golpe da traição, golpe entre aspas, traição aqui entre aspas, porque o cara foi muito ardiloso. Tem muito, cara. Então, ela não percebe. Quando ela percebe, ela já tá na cama com ele traindo o marido, sacou? É. Por quê? Porque é sutil, mano, é sutil. Então, ela vai caindo, ela vai trocando ideia, vai contando a dificuldade. Quando ela percebe, ela se apaixonou pelo cara. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é quando ela tá diante de um cara, um amigo de trabalho, alguma coisa assim, que o Buzz não fala de antropologia dessa mesma maneira, ele não fala os termos VSM, blá, 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 alfa, beta. Mas isso aqui caracteriza um pouco isso. Quando ela olha pro cara e ela encontra nesse cara que ela tá conversando todos os atributos que ela valora enquanto mulher. O meu marido não tem, mas o Joe tem pra caramba. Aí ela começa a se interessar um pouco mais e começa a ficar mais permissiva. Então, em geral, é a mulher que perdeu um pouco de contato com você. Então, o primeiro item, eu falei, o celular é um caminho. O segundo é, ela começou a ficar mais distante de você. O contato já não é o mesmo. Ela já não toca mais do mesmo jeito. E o terceiro, ela começa a preterir você. Ela começa a escolher qualquer outra coisa em detrimento ao momento com você. Porque o inconsciente dela já disse pra ela, ó, esse cara não dá mais. O homem consegue transar com quem ele não ama. A maioria das mulheres precisa de algum sentimento pra ter uma relação sexual. Mulheres, pensando sobre a ótica das ciências sociais, aquela grande maioria das mulheres, ela quer ter algum tipo de envolvimento emocional. Que seja ilusão. Que seja ilusão. Não precisa nem ser amor. Mas ela pensou, olhou pra ele e viu nele a possibilidade de relacionamento de longo prazo. Então ela topa. E aí ela acaba caindo. Então, você começou a perceber que ela se distanciou, tá muito no celular. E ela começa a preterir você, irmão, tem merda aí. Ó, pra reforçar isso que você tá falando, hoje em dia, cara, tudo vai passar pelo seu telefone. Então não tem essa de, tipo, pra mim, tá? Cada um vive como quiser. Não tem essa de eu não sei a porra da tua senha, sabe? Tem que saber a porra da senha, sim. Não tem que ficar caçando? Não tem. Mas se de repente, cara, só aquela vozinha, o seu sexto sentido, que homem não fala que Ah, eu não tenho, tem. Alguma coisa falou pra você assim, cara, vai dar uma olhadinha. Pega a porra do celular e olha, cara. Quem não deve, não teme. E a mesma reação que você tá falando aqui, quando ela tá aqui conversando na risada. Se você chegar do nada e falar assim, amor, presta o celular aí que eu preciso ligar não sei pra quem. Cara, pega a porra do celular que tem B.O. Eu vou te falar o que eu faço, irmão. Assim, ó. Eu jamais pego o celular dela. Tipo, eu não quero nem saber a senha dela. Eu não quero olhar o celular dela. Já aconteceu comigo, irmão, dela sair, deixar o telefone aqui e eu olhar e perceber que o telefone tá aberto. Entendi. Aí eu falo assim. Mas isso já te dá segurança, mano. Aí eu faço assim, ó. Plau. Sim. Não quero. Mas por quê? Porque é uma escolha. Por que isso aqui é importante, tá? Não, concordo, concordo. Porque se você entra no espiral, que é a necessidade o tempo inteiro de você olhar pra aquilo e ter a sua segurança tabalizada na disponibilidade dela te fornecer aquilo, ferrou. A tua segurança tem que estar na tua confiança. Aí, cara, se eu tiver numa situação de não confiança, de desconfiança, eu falo pra ela, ó. Tô achando que você tá conversando com alguém. O que você acha? Aí se ela me mostrar, beleza. Se não, beleza também. Entendeu, cara? Então, essa individualidade, alguns gostam, outros não gostam. Não, tá tudo certo. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Não acho que o seu modelo tá errado. Não, não. É mesmo porque, cara, eu já passei por traição. É esse o problema. É por isso que você tem essa cicatriz. É por isso que você faz isso. É isso que eu acho que a outra pessoa tem que entender. Exatamente. Ela não tem a culpa do que eu já passei. Isso. Mas ela tem ferramentas pra me deixar seguro. Pra te dar segurança. Tranquilo. Exatamente. E a traição que eu anotei aqui pra gente fechar, a parada é o quê, cara? Cara, quem quer trair, mano, vai trair. Não adianta você ficar ligando. Do seu lado. É, pondo... Cara... É por isso que eu não olho o celular, entendeu? Não, você tá certo. Então, o meu jogo é o seguinte. É que eu fui assim lá. É. E aí eu tomei. É. Não, mas de verdade, mano, é assim, ó. Tem um caminho, tá, mano? Tem um caminho. Sim, sim. Então, assim, o que eu faço? Não, e mesmo assim não quer dizer que eu não vá tomar de novo. Não. Entendeu? Que nem eu vá... E que eu também não vá tomar, mano. Isso aí é da vida, mano. É da vida. Então, porra... Ah, você é o bonzão, você não tomou, não vai tomar. Porra nenhuma, você tá ferrado. Eu acredito muito na Bíblia. A Bíblia fala, cara, aquele que tá de pé, vigi para que não caia, irmão. Tipo, você tá sentindo o bonzão? Cuidado que você é o próximo. Exatamente. Então, eu só não gosto de fazer porque eu prefiro pensar o seguinte. Se ela for... Não, combinado, né? Se ela for, mano, ela perdeu pra caralho. E aí